Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, é o seguinte, cara, como você pode ver, estamos aqui com mais vídeos aqui no canal, galera, onde eu estarei mostrando aqui pra vocês, ó, como que você consegue, né, baixar o Shalom Free Fire aqui bem de boas aqui no seu PC, beleza? De uma maneira rápida e fácil aqui também, mano, então, logo de início, eu só peço que você faça apenas uma coisa, beleza? É que você assista esse vídeo aqui até o final, tá? Mas com bastante atenção, mano, presta bastante atenção pra você poder seguir todos os procedimentos, né, que você vai ver que realmente você vai conseguir baixar o Shalom Free Fire aqui bem de boas aqui no seu PC, beleza? Beleza? Então vamos lá, mano, a primeira coisa que você vai precisar fazer, mano, vai ser entrar aqui nesse site, ó, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, galera, e também eu vou deixar fixado aqui nos comentários, mano, vai ser o primeiro comentário meu mesmo fixado, beleza, mano, que eu vou deixar uma escrita, né, com o linkzinho logo do lado, galera, é só você rolar esse vídeo aqui pra baixo e na aba dos comentários pra poder clicar no link, beleza? E logo quando você clicar no link, né, que eu vou deixar fixado, mano, você vai ser direcionado pra esse site aqui, ó, entrando nele, basta você dar um clique aqui, ó, em baixar a galera na Free Fire e no PC, beleza? Nesse botão amarelo aqui, tá, galera? Clicando nele vai te direcionar aqui pra outra página, tá, mano? Se caso não começar a baixar automaticamente um programa aí pra você, mano, que nem o meu aqui, ó, é só você vir aqui, ó, ó, após o download com sucesso, clique em instalar no canto inferior esquerdo da página. Se o download não iniciar, clique aqui, beleza? Aí você dá um clique aqui, mano, isso se não baixar automaticamente, tá? Aí clicando aqui no meu, apareceu pra salvar o arquivo, mano, e você deve ir automaticamente, né? Só dar um clique aqui em salvar o arquivo, ó, beleza? No meu caso aqui, mano, eu já deixei um programa aqui separado em outra pasta, beleza? Na de vocês, com certeza vai pra download, só você ir pra sua parte do download pra ver se você acha aí o aplicativo parecido com esse aqui, ó. No meu caso aqui eu já tinha baixado antes e separei numa outra pasta aqui, porque minha pasta do download vive cheia de arquivo, beleza? Só dar dois cliques em cima do aplicativo, ó. Vai aparecer essa linha aqui de instalação, galera, e seguinte, ó, caso não apareça essa opção aqui, ó, instalação rápida, um botão amarelo, tá, o botão aqui não esteja amarelo e não dê pra você clicar, é só você vir aqui, ó, clicar em instalação rápida, beleza? Personalizada, quero dizer, né? E vir aqui, ó, e clicar em browse, mano, e selecionar o disco local aí que tá instalado no seu sistema, beleza? No meu caso aqui, ó, meu sistema operacional tá instalado aqui no disco local C, é só você dar um clique em cima e clicar em ok logo após, beleza, mano? E depois clica em baixar já, tá? Lembrando que você só deve fazer isso caso não dê pra baixar automaticamente daquela forma ali, ó, Aquele botão não esteja amarelo, beleza? E é isso, mano, logo após é só você esperar baixar, e quando terminar de baixar aqui eu já volto com vocês. Antes de prosseguir aqui com o vídeo, cara, como você pode ver já tá baixando, já tá em 43%, galera, eu só queria dar um aviso aqui pra vocês, mano, que, tipo assim, esse programa tem meio que um sistema onde você pode tá jogando aqui pelo menos 3 primeiros dias aqui seguidos, mano. Tipo assim, não precisa jogar os 3 primeiros dias seguidos 24 horas, 48 horas, 72 horas por dia, tá ligado? Tipo assim, no primeiro dia você jogando uma horinha ou dois horinhas, no segundo a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa, depois disso você pode começar a somar pontos aqui no aplicativo, tá, mano? No programa, tá? No emulador aqui no caso, pra tá ganhando dinheiro aí futuramente na sua conta bancária, beleza, mano? Dinheiro real mesmo, tá ligado? Na sua conta bancária ou no Paypal, tá? Então fica ligado aqui no emulador, galera, joga o Free Fire aqui pelo menos 3 primeiros dias, mano, pelo menos 1 hora por dia aqui, beleza? Que você já vai tá conseguindo, né? Então vamos lá, vamos esperar ele terminar de baixar aqui agora. Como você pode ver, ele foi até aquela setinha branca ali, ó, aí daí pra lá começa a instalar, e logo após vai abrir aqui o launch, tá ligado? Pra gente já conseguir baixar o Free Fire logo de uma vez. Então vamos lá. Como você pode ver, já tá abrindo aqui o launch, galera, só a gente esperar aquela porcentagem ali terminar, tá? E bom, logo após terminar de carregar a porcentagem, galera, Como você pode ver, automaticamente aqui ele vai meio que jogar pra página aqui do Garena Free Fire, beleza, mano? Aí aqui é o seguinte, ó, só você dar um clique aqui, é instalar, galera, nesse botão amarelo aqui logo do lado, tá ligado? E se ele não começar a instalar automaticamente aqui pra você, beleza? Ó, pode você clicar em instalar, mano, é só você esperar ele carregar, tá até o final, mano? E também você pode baixar o Free Fire aqui pelo Google Play Store também, beleza? Caso você não consiga baixar ele aqui, tá? Pelo esse programa aqui da própria Lid Store, você pode vir aqui na Tacla Home, vir aqui, ó, e vir aqui em Play Store, beleza, mano? Mas aqui você vai ter que iniciar uma sessão com uma conta sua aí, do Google, A mesma que você usa no seu Android, você pode estar colocando aqui, beleza? Aí você pode baixar o Free Fire normal, o Free Fire Max, qualquer outro que você quiser, beleza? Mas só faça isso só se você não conseguir baixar por aqui, tá, galera? Com certeza de você deve conseguir, tá ligado? Mas se der algum erro na hora de entrar no jogo, a tela ficar preta ou algo do tipo assim, Baixe pelo Google Play Store normal, que vai funcionar de boa, com certeza, beleza? Então vamos esperar que ele terminar de baixar. Assim que ele terminar de baixar, automaticamente ele vai abrir aqui pra você, ó, Só você dar um clique aqui em confirmar, vem que apareceu o mapeamento de tecla aqui na sua tela, Dê um clique aqui em confirmar bem de boas, e é isso, mano, só você esperar um pouco aqui, ó, Vai aparecer aqui na tua tela, ó, Garena, como você pode ver, já tá entrando aqui, galera, bem de boas, E pronto, mano, pra mim aqui já foi de primeira, beleza? Caso não vá de primeira pra você aí, tente baixar pelo Google Play Store lá, do jeito que eu mostrei pra você, beleza? Com certeza vai entrar, manos, vamos esperar o carregamento aqui dele aqui, ó, tudo mais, Entrar no tela principal, e é isso, mano, uma coisa muito interessante que não é esse simulador também, É que ele tem tipo uma barrinha, galera, onde você pode tá conseguindo regular sensibilidade aqui, mano, Pra ficar um pouco mais fácil subir capa aí, nos press e tudo mais aí, tá ligado? Então, fiquem ligados aqui que eu mostro pra vocês como você pode tá configurando, tá? Pra poder ficar mais rápido aí sua movimentação, pra você poder subir capa nos press, beleza, ó, Como vocês podem ver, já entramos aqui, Vamos fazer o login aqui com o Facebook mesmo, mano? No meu caso aqui eu vou entrar com o Facebook, ó, Aceitar continuar, adicionar conta, não vou adicionar agora não, né? E beleza, mano, como você pode ver, é só a gente entrar aqui, ó, E vamos alugar aqui na sua conta aqui, Galera, eu vou entrar aqui na minha conta, E você logo com a de vocês aí, beleza? Quando terminar aqui eu já volto com vocês. E pronto, mano, já consegui ir logo com a minha conta aqui, ó, Aqui você pode colocar tanto guardar quanto não, Aí, dá um clique aqui em continuar logo após, mano, Que automaticamente ele vai voltar aqui pra tela do Free Fire, É só você dar um clique aqui, ó, em toque para começar. E é isso, mano, como você pode ver, Estamos aqui no laxo principal do Free Fire, Vamos tirar esse anúncio chato aqui, ó. É claro, galera, Vamos aqui na aba das configurações, mano, E vir aqui no som, E meio que dar uma diminuída na música, Pra não me atrapalhar aqui, A gravar o vídeo aqui pra vocês, é claro, galera. E aqui, mano, é o seguinte, ó, Caso você tenha um PC bem fraco, Mas bem fraco mesmo, Você pode deixar o gráfico aqui em tudo em suave, E alto FPS sempre no alto, beleza? Que quanto mais, melhor, galera. Tipo assim, Esse programa aqui já vem meio que configurado, mano, Automaticamente pra cada tipo de computador aí, tá ligado? Se o seu PC for um PC muito fraco mesmo, mano, Com 2, 1 GB RAM, Ele automaticamente vai se autoconfigurar Pra você poder jogar aí bem de boa, beleza? Do melhor desempenho possível, mano. Você não precisa mexer em nada não, tá? A única coisa que você precisa fazer É só vir aqui na aba do gráfico Colocar tudo em suave No menor que tiver, né? E o alto FPS no alto, beleza? Mas se você tiver um PC bom, galera, É só você deixar no ultra aqui E colocar as configurações aqui que você quiser, beleza? Alta resolução, sombra e tudo mais, tá? Então é isso, mano. Na aba dos controles aqui, ó, Vamos ver. Coleta automática, Vou deixar tudo desligado aqui, mano, Porque isso aqui me atrapalha um pouco Dentro do jogo, beleza? Então vamos vir aqui, Desligado, beleza? E é isso, mano. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês Dentro do jogo ali, ó, A como eu vou configurar Meio que as teclas aqui, mano. Isso aqui, ó, Meio que pra você poder subir A capa no display é mais fácil E pra poder movimentar por um lado, beleza? Então eu vou dar um clique aqui em guardar E entrar aqui pra você ver como é que é. E beleza, galera. Entramos aqui no jogo, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês Como que vocês configuram aqui A tecla aqui rapidamente, beleza? Vou entrar nessa casinha aqui Pra não ter problema, mano. Aqui apertando F posso meio que lutear, ó. Se bem que eu tinha um curitinho Um pouco melhor aqui do meu kit, galera. E agora é o seguinte, ó. Você vem aqui, mano. Nessa aba aqui das teclinhas, tá? No ícone, no caso. Clica aqui. Novamente na aba das teclas, galera. E aqui é o seguinte, cara. Se você quiser, sei lá, né? Meio que modificar alguma tecla aqui, mano. De atalho. É só você clicar em cima dela E clicar na tecla que você quer que seja substituída, beleza? Só não pode deixar parecida, mano. Que nem essa daqui, ó. Coloquei a tecla aí. Só que a tecla aí já fica aqui embaixo Em outra ação, beleza? Aí eu meio que tenho que mudar essa tecla aqui, tá? Pra depois colocar a tecla que eu quero aqui, beleza? Não pode ser repetida não, né? Porque senão acaba dando ruim, mano. Pode fazer isso, cara. É só você dar um clique aqui em guardar, ó. E toda vez que eu quiser Meio que movimentar minha mira aqui com o mouse É só clicar na tecla aí, beleza? Tanto pra atirar, tá? Tanto pra poder mexer com o mouse Tanto pra poder Movimentar minha câmera, beleza? Vocês podem ver aqui, ó. Não consigo movimentar Mas quando eu clicar na tecla aí eu consigo Basicamente é assim que funciona, tá, mano? Vamos ver aqui, ó. Eu gosto de deixar basicamente assim também, galera. Na 2 Aqui na 3, tá? Que no caso é pra poder pegar a arma 3 Aqui na 4 A última aqui Na 5 Eita, eu cliquei aqui sem querer Apareceu outra aí Esse atalho ali, mas É assim que tem que ser, mano. Tô acostumado a jogar assim, tá? Caso você quiser deixar parecido com o meu Você pode deixar também Basicamente é isso. Clica em guardar Aí toda vez que eu quiser pegar uma arma É só clicar na tecla 2, 3 e 4, beleza? Basicamente é assim, mano. E agora a sensibilidade que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra você poder Subir capa nos presos e movimentar mais fácil, tá ligado? Aqui, ó. Como vocês podem ver, mano Quanto mais você aumentar a sensibilidade aqui, ó Mais ele vai ficar sensível, é claro, tá? Quando você mexer sua mira pra cima ou pra baixo, tá ligado? Mas agora, se eu vim aqui E diminuir, né? Geralmente eu jogo aqui no 57%, tá, mano? Vou dar um clique em guardar Menos sensível ele vai ficar, beleza? Assim já fica de boa pra mim, mano Sempre jogo assim É a mesma coisa aqui, ó Quanto mais você aumentar pra poder movimentar por lado a mira Mais sensível ela vai ficar, tá ligado? Como vocês podem ver, ó Tô movimentando só um pouquinho o mouse e ela tá indo demais Mas agora, se eu vim aqui e abaixar, tá? Eu uso isso aqui no 37%, ó Opa, tem cara por perto, hein? Tem cara por perto Não me viu? O cara não me viu, mano O cara tá ali Vamos deixar ele lá, né? Porque a gente tá fazendo um tutorial Como vocês podem ver aqui, ó Tô movimentando o mouse da mesma forma que eu tava antes Mas tá menos sensível, beleza? Basicamente é assim que funciona, mano Caso você queira tirar essas marcas da água aqui da tecla da tela, tá? Assim que você pegar a manha de tudo Só clicar aqui, ó Em botões visíveis Desmarcar E dê um clique em guardar, beleza? E caso quiser deixar em tela cheia Só dá um clique nesse ícone aqui, tá? E caso quiser sair É só clicar em F11 Pra poder sair, mano Basicamente é assim que funciona, ó Como vocês podem ver Ele vai rodar aqui no seu PC E é isso aí, mano Vamos que vamos aqui, ó Pegar essas paradas aqui Será que a gente consegue achar o cara Que tava pra cá? Acho que não, hein, mano Acho que já deu no pé, já Então, mano Basicamente esse foi o vídeo, tá? Espero que realmente tenha curtido, galera Espero que tenha curtido mesmo Caso tiver curtido, mano Peço que você deixe um likezão aqui nesse vídeo, beleza? Pra ajudar aqui o canal E também inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito, tá, mano? Tive o sininho pra não tá perdendo Nos próximos vídeos aqui Que eu estarei postando aqui no canal, beleza? Caso você conheça algum amigo seu aí, né? Que quer saber como jogar Free Fire aqui no seu PC Mas não sabe como, mano É só você mandar o link desse vídeo aqui pra ele, beleza? Que realmente ele vai conseguir Baixar, tá lá, a Band Blues aí Tá no seu PC, mano? Não esqueça, tá? O link vai tá fixado aqui nos comentários, mano Vai ser o meu, o comentário é meu, beleza? O primeiro comentário é o meu mesmo Fixado Vai tá o linkzinho logo do lado Só você clicar que você vai lá pro site, né? Pra poder baixar a Band Blues E é isso, mano Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui